Os moradores de Ribeirão das Neves estão há mais de 48 horas em uma fila. Os sofrimentos para conseguir uma senha, para tentar um advogado, para lutar pelos direitos. Desde as 4 da manhã de sábado, a Denise está neste cantinho aí no meio da calçada. Ela veio para a porta da Defensoria Pública de Ribeirão das Neves para tentar pegar uma senha. Muito cansativo, muito mesmo. No chão, duro, aqui não tem banheiro para ser utilizado, não tem nada, nada, nada. Quem já viveu esta rotina entende o sacrifício. Esta é a segunda vez que a Kátia fica na fila. Cheguei domingo, meio dia já tinha, as pessoas já tinham completado, não deu para eu poder pegar. Fui embora chateada, aí voltei de novo para ver se eu conseguia. Graças a Deus estou aqui na fila, tendo fé que eu vou conseguir. Para passar tantas horas fora de casa, a cozinheira até preparou uma bolsa com comida. O que tem aí, Kátia? A gente trouxe galinhada para o pessoal comer, a gente trouxe café, suco, água e biscoito. Tudo a gente traz para a gente conseguir passar a noite, né? Se vir sozinho dá um trabalho danado. Imagina com crianças. A Jennifer trouxe os filhos de 5 e 6 anos. É complicado, só para você ver. Deu de ser de questão aí, correndo para lá, correndo para cá, olha a situação dele já. Por que você trouxe ele? Porque não tem condições de deixar com ninguém. Junto um homem que faz um fim, não está nem aí para nada. O recado sobre os atendimentos está na porta do prédio, só que apenas 50 senhas são distribuídas. O pessoal até fez uma lista para facilitar. E pela quantidade de nomes, o número já esgotou. E é, nós já falamos assim, acabou aqui nos 50 para não dar um mato mútuo quando chega aqui. Porque quando chega a gente que quer arrumar, briga com a gente que dorme aqui ainda. A Flávia mesmo quase ficou de fora. Eu cheguei por volta das 18 horas e fui a 47. E ainda teve muita gente que chegou depois, após as 50 fichas e não conseguiu. Infelizmente teve que voltar para casa. Foram vocês mesmo que informaram que não tinha mais senha, né? É, as meninas organizaram uma lista para o pessoal não ficar aqui à toa. Porque dormir aqui, ficar no frio, com fome e com a proliferação de ratos que tem aqui é muito difícil. A gente precisa informar as pessoas para não passar pelo que a gente está passando. Agora, ficar na fila não é nada agradável, né? Não, não é. Mas infelizmente a gente precisa resolver o problema. Quem está aqui, infelizmente, não tem condição, a gente precisa. É passar por mais essa humilhação aqui. Segundo os usuários, as senhas são distribuídas na primeira segunda-feira de cada mês. Quem consegue o acesso é recebido pelo defensor, passa por uma triagem e só depois é que dá início ao processo. Quem veio no fim da noite de domingo, na expectativa de conseguir uma senha, levou um susto com o tamanho da fila. Eu estou assustada até agora. Eu cheguei aqui na intenção de ser pelo menos a segunda. E quando eu chego aqui, tem gente que deu de sexta-feira para poder pegar a senha e não tem mais senha. O sentimento das pessoas que precisaram passar dias e noites ao relento, debaixo de cobertores, no chão duro, sem banheiro e sem a garantia do atendimento na manhã da tão esperada segunda-feira, é um só. A gente precisa resolver o problema. Quem está aqui, infelizmente, não tem condição, a gente precisa. É passar por mais essa humilhação aqui. O que você pensa sobre isso? Acho um descaso, porque poderia ser mais bem organizado, mais bem informado. Acho que ninguém merece passar por isso aqui. É desumano, crianças dormindo no meio de ratos, com fome. Às vezes a mãe não tem nem condição de dar um lanche. É muito difícil. A gente paga tanto imposto para poder chegar e acontecer uma situação dessa daí. Ver todo mundo deitado com criança, dormindo na rua e mesmo assim ainda não conseguir a senha. É o cúmulo do absurdo. É um direito nosso. E a gente não consegue adquirir 50 senhas uma vez por mês. É um absurdo. Eu estou chocada. Eu estou chocada.